Vamos pegar essa ideia de mudar o nome da Guantanamo Bay para Bush Bay. Ok, então a gente vai perguntar para as pessoas o que elas acham dessa ideia. Então a pessoa não vai dizer só sim ou não. A pessoa que dizer só sim ou não não entra no programa. Ela tem que dizer porquê ou então o que fazer. Por exemplo, você vai lá e pergunta o que você acha da ideia e tal. O cara fala, ah, eu acho legal, mas eu acho que a gente devia fazer isso, principalmente mandar uma carta para o governo de Cuba. Ele que tem autonomia para mudar ou não o nome da ilha. Aí entrevistou, o que você acha de mudar o nome da Guantanamo Bay para Bush Bay? Ah, eu acho legal, então acho que tem que mandar um e-mail para o Google para que ele já atualize no Google Map e no Google Word. Ah, e o que você acha de, não, eu não acho certo porque o nome da Bahia já está assim faz tempo e não sei o que. Ah, e o que você acha de, pronto, três, quatro perguntas, três, quatro respostas. Já dá para caracterizar bem esse problema. Ou muda ou não muda. A gente lança a pedra fundamental e deixa para ver o que vai acontecer. Se colar, se decolar, decolou. Se não decolar, não decolou. Se decolar, provavelmente o pessoal manda e-mail e não sei o que, babá, babá, babá. A gente junta tudo isso e reprisa numa próxima vez, só que com essas adições dessas coisas desse pessoal. Quem sabe até a gente inventa um jeito de quem mandar e-mail mandar video-mail para a gente poder fazer, simular como se fosse uma entrevista com a pessoa. Ou como se a pessoa estivesse no telefone, não sei. Mas eu acho que muita coisa vai, muita ideia vai pintar depois que a gente começar a fazer. E eu acho que a gente vai usar todo o potencial da internet, como, por exemplo, um website para postar tudo isso e stream para poder jogar essa programação e os vídeos. Talvez os vídeos a gente deixe no YouTube e só faça o link no nosso website. Eu acho que a gente devia usar o Google para indexar um banco de dados com, por exemplo, data, assunto, quem que entrevistou, babá, 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 babá. Eu acho que a gente devia usar o máximo possível, Picasso para ter as fotos daquela entrevista e tal. Eu acho que a gente devia usar o máximo possível a própria estrutura que já existe na internet para melhorar a qualidade da apresentação final do nosso produto. Eu acho que a gente vai usar o máximo possível.